Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Maravilha então! Fazendo mais um vídeo sobre os nossos amplificadores, falantes, equipamentos e afins e hoje eu vou fazer um vídeo instrutivo, tá? Vai ser um vídeo onde eu vou tocar um pouco pra mostrar algumas mudanças no som mas eu peguei uma ideia, não peguei, na verdade um amigo meu, Daniel Bomfogo baixista aqui da região de Leme, região de Campinas um abraço pro Daniel ele me mandou uma mensagem esses dias falando, pô, por que você não faz um vídeo falando sobre impedância de falante? é uma coisa que a galera sempre se confunde e é verdade então eu resolvi tentar fazer um vídeo não tão técnico mas com algumas informações que podem ser úteis no dia a dia da gente tá ligando caixa, mexendo com o amplificador e tudo mais pra evitarmos problemas começando por uma parte teórica, o que é impedância? a impedância, ela não é exatamente a resistência, tá? não é aquilo que você pega um multímetro e mede e você tem a impedância a impedância, ela é uma grandeza complexa, ela envolve mais fatores então quando você pega um alto-falante pô, pega o alto-falante e você vem medir a resistência dele aqui nos pinos, tá? usando o multímetro você vai ter a resistência ômica dele que vai dar sempre um valor aproximado do que é o valor real e um outro dado importante sobre a impedância é que no caso do amplificador, no áudio e tudo mais ela não é fixa ela varia conforme a frequência que você tá trabalhando então não vamos entrar muito nesse aspecto mas vamos manter a lógica aqui o que é importante sabermos em amplificadores e falantes e tudo mais? impedância tem que ser casada ela foi feita pra trabalhar 4 com 4, 8 com 8, 16 com 16 isso é o ponto comum, ponto pacífico é o mais importante de tudo, tá? se você pensar num amplificador transistorizado isso ainda é mais grave pelo seguinte quando você tá trabalhando com a impedância descasada na saída vai acontecer o seguinte, no transistor, tá? então você tem um amp, transistor na saída ou transistor na saída ele já é feito certinho pra que a saída dele já vá direto no alto-falante ele já é com uma impedância baixa então se o transistor trabalha com no mínimo 4 ohms vamos pensar que esse transistor é 4 ohms dá pra ver aqui? dá mais ou menos então eu pego e ligo um falante de 4 ohms eu vou ter toda a potência desse transistor sendo dissipada no falante o falante vai estar respondendo maravilhosamente bem se eu ligar minha impedância pra baixo da capacidade do falante da capacidade do transistor, do amplificador que vem escrito nele eu queimo o transistor na hora é tira e queda o transistor é 4 ohms liguei um falante de 2 na saída ou o transistor é 8 ohms liguei 4 ohms na saída dele você vai fazer vai parar, um abraço perdeu sua saída mas se você descansar a saída pra cima no falante então meu transistor é 4 ohms eu pego e ligo um falante nele no amplificador um falante de 8 ohms vai sair som? vai sair som eu vou perder potência eu vou ter menos potência tá? vai cair em tese 30% ou 50% da potência dependendo de alguns fatores mas você vai perder potência vou perder volume? não necessariamente se você tá ligando um falante diferente na saída do teu amplificador esse falante tem mais sensibilidade ou menos do que o que tá? se ele tiver a mesma sensibilidade e o mesmo falante você vai perder potência vai perder um pouco de volume mas você coloca um falante melhor nesse aspecto falante tem mais sensibilidade então você não perde volume porque volume não é medido em watt volume é medido em decibel watt é unidade de medida de potência então não é porque algo tem uma potência e isso tem um volume quando alguém vira e fala ah, 80 watts de transistorizado equivale a quanto de valvulado? ou não existe 80 watts é 80 watts 30 watts são 30 watts então é o quanto tá dissipando de potência ah, o quanto isso resulta em volume em som decibel aí são outros 500 aí você depende da potência do significador você depende da sensibilidade do falante do tamanho da caixa quantidade de falantes enfim pra você ter uma eficiência sonora bacana você tem que ter a potência e um falante que responda apropriadamente a essa potência maravilha no amplificador valvulado a lógica é um pouquinho diferente na verdade quer dizer, a lógica é a mesma na prática as coisas acontecem de uma maneira um pouco distante no amplificador valvulado eu tenho a válvula de saída eu não posso simplesmente conectar a saída da válvula diretamente no alto-falante as impedâncias são diferentes uma válvula trabalha com cerca de 5, 2, 10k dependendo do modelo de válvula na placa dela como é que eu vou conectar 10k ohms num falante de 8 ohms é muito longe é igual quando você liga a guitarra direto na mesa de som o som fica uma desgraça porque a impedância é muito distante aí você usa um direct box onde você casa a impedância e o som fica mais bacana aí fica tudo dentro é pra isso que serve o transformador de saída tem aqui um transformador do meu amigo Roberto Leme da TRL Transformadores fazendo um merchan dele por isso que a gente então o falante a válvula de saída tem um estágio de potência ela vai conectada ao transformador de saída que por sua vez derrubeu o transformador do Roberto sobreviveu, tá? tá aqui também é meu amigo que por sua vez vai ligado ao alto-falante então eu caso eu combino as impedâncias certo? então toda vez que eu descauso a impedância do falante por exemplo então eu tenho o transformador vamos dizer que meu transformador seja de 8 ohms a saída dele tá bom? eu ligo o falante de 8 ohms tá tudo funcionando redondinho magnífico maravilha a hora que eu jogo uma carga maior então meu falante vez eu ter um de 8 eu vou ter dois falantes ligados em série vou ter 16 ohms eu vou estar descasando a impedância o meu transformador está preparado para trabalhar com 8 mas eu tenho o 16 isso vai refletir na válvula porque o transformador só transforma está transformando isso que sai daqui naquilo que vai para lá se isso aqui modificou o que está aqui vai sofrer essa modificação tá? a um ponto que isso aqui pode ser danificado ou não o transformador também pode sofrer danos mas nesse caso do safe mismatch do descasamento seguro não é uma coisa que na curto médio prazo vai te trazer algum tipo de problema você vai ter a mesma consequência do transistor você vai perder potência a hora que você usa 16 ohms na saída de 8 ohms do ANC você vai perder potência também mas vai ter alteração sonora claro que o time vai mudar porque você mudou vários outros fatores da impedância complexa mas vai funcionar vai estar lá rolando maravilha quando você descasa ao contrário então meu transformador 8 ohms eu ligo num falante de 4 ohms aquela situação que queimava o transistor na hora não vai queimar na hora tua válvula nem teu transformador ele vai funcionar vai funcionar vai mudar o som vai mudar o som mas tanto uma quanto a outra situação vai causar danos a médio curto prazo no teu circuito na tua válvula no teu transformador de saída tá? então por isso que não é interessante você trabalhar com as coisas descasadas isso aí perde válvula perde trafo então sempre casadinho sempre dentro da necessidade potência é um outro fator interessante se você tem um amplificador valvulado com 50 watts você não usa um alto-falante de 50 watts de 30 watts você sempre trabalha com a medida com falante com sobra com folga alguns dizem que você tem que trabalhar com o dobro de potência um amplo de 50 watts falante de 100 eu acredito que 50% é uma margem segura pra você usar um amplificador valvulado um amplificador de 50 watts trabalha com falante de 75 watts 2 de 50 para dar 100 você vai estar coberto no solid state no transistor isso é um pouco menos é um pouco menos rígido você pode trabalhar com a potência mais justa um amplo de 100 watts com 100 watts de falante que você também não vai ter problema mas a potência você tem que tomar cuidado principalmente no amplificador valvulado tá bom eu vou na medida que a gente que eu for conversando vocês puderam ver que eu deixei algumas informações embaixo vou ver se eu disponibilizo algumas técnicas também pra gente entender como é que você calcula as ligações dos falantes porque você liga um falante lindo maravilha positivo com positivo negativo com negativo acabou a conversa quando você associa dois falantes então você já tem a possibilidade de você ligar em série ou em paralelo o meu amigo Daniel Lunardi ele tem uma técnica mnemônica bacana pra você lembrar dessa ligação série paralelo que ele diz SSPP então série soma paralelo parte eu achei bacana essa lógica dele então toda vez que você vai ligar falantes em série o que que é série é você pegar o positivo de um ligar no negativo de outro né então se eu tenho tem alguma coisa pra exemplificar não tem é igual bateria 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 deixa eu pegar duas baterias aqui de 9 volts é a mesma lógica basicamente eu tenho aqui baterias tá vendo de 9 volts quando eu tenho a bateria aqui ó eu tenho os plugs negativos e positivos se eu ligar um negativo em um positivo aqui ó liguei positivo e negativo vai sobrar o negativo de um e o positivo de outro certo isso é uma ligação em série então eu estou somando as cargas aqui se eu tivesse isso aqui fossem dois alto-falantes de 8 ohms eu teria 16 ohms resultante dessa brincadeira certo se eu for ligar em paralelo o que que eu faço eu deixo um ao ladinho do outro ligo os dois negativos juntos e os dois positivos juntos isso vai me derrubar se forem iguais vai derrubar a impedância vai cair pela metade se eu tenho 8 e 8 eu vou ter 4 aí você me pergunta aí eu te pergunto meu irmão como que funciona se eu for ligar duas cargas diferentes de valores diferentes associar um falante de 16 ohms com um falante de 8 ohms aí que o bicho pega aí você tem que usar a matemática é uma fórmula chamada produto pela soma eu pego a minha primeira carga multiplicado pela segunda carga falante primeiro multiplicado pelo segundo dividido pela soma dos dois então eu tenho 16 vezes 8 dividido por 16 mais 8 tá essa é a fórmula pra você chegar numa associação de falantes se eu for ligar 4 alto-falantes mesma coisa somos 4 se forem diferentes se forem diferentes você multiplica os 4 dividido pela soma dos 4 se forem iguais aí você pode pensar em montar 2 em série aqui esses 2 em série em paralelo um com o outro existem várias conexões na internet tem várias e diversas fontes de informação para isso mas o importante é você ter em mente que a partir do momento que você tem uma caixa de alto-falantes não importa se você tem um, dois ou quatro o amplificador ele vai enxergar a resultante final aquele jack que sai o cabo você não pode pensar não, putz nesse cabo aqui tá 2 de 8 então é 8 mais 8 posso ligar em 16 não é tem que ver como é que tá a ligação lá dentro o amplificador enxerga só uma carga o amplificador diz que tem dois jacks paralelos que nem é o caso desse aqui que tem dois jacks atrás e uma chavinha que muda de posição não é porque eu tenho dois jacks eu posso ligar os dois alto-falantes por exemplo dois alto-falantes de 8 eu ligo um alto-falante de 8 em cada jack e a chavinha eu deixo em 8 porque os falantes são de 8 não são eu tô ligando eles em paralelo um com o outro então já caiu pra 4 numa dessa já bagunça o seu meio de campo se fosse um solid state você queimaria a saída entendeu então é importante a gente sempre pesquisar como é que estão as ligações saber como é que estão as ligações e respeitar isso tá bom eu quero dar uma demonstração rápida sonora aqui de como que funciona de como que o som muda com o descasamento de impedância então no momento eu tenho um espelhinho estrategicamente colocado ali atrás que só eu enxergo o que eu vou fazer eu tô com o meu bugueira em 4 ohms ligado na minha caixa que tem dois falantes celestes 8 ohms cada um e eles estão em paralelo dando 4 ohms eu vou ter um som e daí eu vou fazer uma modificação pra vocês eu vou eu vou descasar essa impedância de uma maneira segura eu vou ligar um falante de cada vez pra gente sacar a diferença que dá então ó em 4 ohms e depois em outro ohms quer ver? e agora eu vou fazer como eu tô com os falantes agora em estéreo eu separei eles o amplificador tem 4 ohms e os falantes são de 8 eu vou mudar o amplificador pra 8 agora cadê? a chavinha pra gente ver como é que vai soar com a impedância batendo cada um deles então eu tenho agora 8 ohms com 8 ohms e agora eu vou fazer um negócio que não se deve fazer em casa eu vou ligar a impedância descasada de uma forma insegura de uma forma que não é correta eu vou deixar o meu amplificador em 8 ohms e eu vou ligar a caixa em 4 ohms tá? deixa eu ver deixa eu ver se tá em 8 aqui tá em 8 ohms isso não é recomendado não façam isso tá? mas funciona o que que eu fiz? eu tava com a caixa em 4 ohms e o amplificador em 8 ohms aí no meio do caminho eu mudei casei a impedância vocês viram que o som deu uma modificada eu vou fazer a mesma coisa agora em 16 ohms quer ver? então eu tô aqui com o amplificador e a caixa em 16 ohms e depois eu vou baixar a impedância do amplificador pra 8 ohms vamos ver que vai mudar o som e isso é perigosíssimo não façam isso em casa mais uma vez na verdade essa segunda que eu fiz foi a descalzamento que é seguro que não vai causar danos a média e curto prazo no teu equipamento deixa eu voltar ele aqui pra posição correta voltei então isso é importante você saber de impedância de falante numa emergência você ligou errado com a impedância da caixa sempre mais alta tudo bem você não vai morrer por causa disso vai tudo ficar bem entre mortes e feridos todos se salvarão mas não é recomendado o indicado é você trabalhar sempre com a impedância casada um em relação ao outro e lembre-se sempre de saber como você vai fazer pra descobrir a impedância de uma caixa de um amplificador de um amplificador tem que estar escrito nele se não é bem complexo se você acessar o canal do meu amigo Silvio Pinheiro ele tem um vídeo onde ele ensina como você descobrir quais são as impedâncias de um transformador de saída um transformador desconhecido você descobrir exige um certo conhecimento prático teórico também você tem que saber lidar com alta tensão com as tensões de tomada ligar no transformador ter conhecimento de instrumentos que é muito importante se você não souber leve para alguém que saiba fazer isso mas importantíssimo você sempre andar com um multímetro faz muito o trampo aí você vai tocar tem uma caixa você não sabe o que é é simples você pega o multímetro pluga o cabo na caixa vai na ponta do cabo coloca um no positivo e outro no negativo o multímetro na escala de 1 que é o símbolo da ferradurinha sempre na melhor escala aqui você mede o teu alto-falante eu vou medir o meu aqui deixa eu me dar a ponta cabeça meu alto-falante está aqui embaixo das condições vocês não vão ver mas vocês vão sacar que eu estarei medindo e vai aparecer um valor aqui medir olha lá 7.3 7.5 eu sei que esse falante por aproximação é um falante de 8 ohms vocês vão proceder da mesma maneira para descobrir uma caixa para evitar de ligar errado de correr algum risco danificar o teu equipamento por bobagem tá bom? e na pior das hipóteses tatuem no braço escrevam na caneta falantes em série você soma as impedâncias e falantes em paralelo você diminui a impedância pela metade ou aplica a fórmula que é o produto dividido pela soma tá bom? eu tentei deixar mais ou menos uma ideia de como que muda o som que vai mudar mesmo vamos falar soa melhor assim mas não é bom para equipamento não é feito para isso e acredito que talvez isso possa ajudar algumas pessoas a entender como é que isso tudo funciona tá bom? espero que tenham gostado se gostou deixa um joinha se inscreve no canal dúvidas e sugestões deixem nos comentários e espero vê-los em breve tá bom? um forte abraço e até a próxima e aí e aí